Milhares de pessoas marcharam na província argentina de Mendoza contra uma lei que permite o uso de produtos químicos, entre eles o cianeto, em atividades de mineração na região vinícola. Sob pressão, o governo local pediu ao parlamento a revogação da lei na sexta-feira. Estou aqui a favor da água pura em Mendoza, contra a mina contaminadora que eles queriam implementar e que felizmente nos ouviram, porque não há licença social para poluir a água. Esperamos que a lei seja revogada. Estou aqui com um grande número de pessoas em Mendoza, defendendo a água, contra a mega mina, contra a extração que deixa os lugares onde é realizada em ruínas e não traz riqueza, apenas destruição. O governador Rodolfo Soares justificou a revogação, afirmando que não há licença social para permitir que as mineradoras usem substâncias perigosas. A reforma havia sido aprovada pelo parlamento uma semana antes, desencadeando fortes mobilizações. Na quinta-feira, Soares já havia anunciado a suspensão momentânea da lei e pediu diálogo com seus opositores. Determinados a enterrar completamente a lei, várias organizações ambientais anunciaram uma grande mobilização nacional para esta segunda-feira, além da marcha realizada no domingo.